Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos, aqui é o Ogro tirando umas férias do COD, voltamos com mais vídeos de Genshin Impact, um RPG de LOL aí ao estilo Breath of the Wild, é o Dinha Breath of the Wild. Aqui nós temos um site chamado Genshin.gg, e é um site que, além de outras informações, traz pra gente um tier list dos personagens. Então, alguns jogadores se juntaram e colocaram no site algumas características dos personagens e ordenaram estes personagens de acordo com certos atributos. As unidades são avaliadas na Constelação Zero e nos seus papéis preferidos. Constelação Zero é uma coisa muito... já não é muito objetiva, porque você tem condições de subir esse personagem até seis constelações, né, as seis estrelas de cada constelação, e o papel preferido, mas preferido por quem? Foram as pessoas que desenvolveram esse tier list. Então, isso aqui pode não fazer muito sentido. O que eu aconselharia pra vocês é, jogue o que você gosta de jogar, tá? Todos os personagens são bastante equilibrados. Os personagens com os quais você começa, é claro, não são tão fortes assim, porque é assim que funciona o sistema de gacha, eles não te dão personagens muito poderosos logo de começo, justamente pra você ter que explorar esse lado da roleta e ganhar personagens, descobrir novas armas, enfim, correr risco, né? O que é interessante e também como eles monetizam o jogo, já que o jogo é gratuito. Uma peculiaridade que a gente pode trazer aqui é que os personagens de vento e de terra, eles não aplicam o seu elemento nos seus alvos, e com isso eles não causam nenhuma reação elemental. Os personagens de vento, eles têm a capacidade de espalhar o elemento em área, e os personagens de terra têm a capacidade de gerar escudo pra si mesmo e pra party. Mas isso pode ser interessante e pode não ser interessante de algumas formas. Os personagens de vento, por não terem interação de elemento, eles também não tomam dano agravado de nenhum outro elemento. Então, dessa forma, eles são resistentes, por assim dizer. São interessantes. Então, os personagens de vento, em geral, estão todos aqui. Só a Sucrose, que é um suporte, né? Que é uma maga do vento, não está um pouco mais acima nos ranks, mas também porque os personagens de vento são considerados muito fortes. O Venti, a Jin e o Xiao são bem absurdos em termos de DPS, em termos de aplicar a sua habilidade elemental nos outros, nos mobs, e causar bastante dano. Já os personagens do elemento terra, eles são considerados menos interessantes por justamente parte dos desafios que você enfrenta serem de limpar uma sala, né? O endgame, por exemplo, ele é baseado no abismo, e quanto mais você desce no abismo, mais resistentes são os oponentes, e geralmente você quer causar dano em área, causar o máximo de dano o mais rápido possível, você tem desafios com o tempo, e esses personagens de terra, como eles não têm essa reação elemental, eles causam, na verdade, escudos, eles geram escudos, geram cura para a sua party, eles acabam sendo menos interessantes, embora sejam personagens muito carismáticos. Aí você vê, por exemplo, a Ningguang e a Noelle aqui em ranks bem baixos, comparados ao potencial que esses personagens têm. Outra coisa a se notar nesses ranks é que a interação elemental sobrecarregado, que é a adição de fogo e eletricidade, é a interação elemental que mais escala no late game. Sendo assim, os personagens de fogo e os personagens elétricos, eles têm mais tendência de formarem parties fortes no final do jogo. E aí você tem bastantes personagens de fogo e eletricidade aqui no topo da tabela. Tem alguns outros também embaixo da tabela, mas porque eles são realmente bem tenebrosos. Beidou, inclusive, eu diria que não é tão baixo assim. Mas esse rank, como eu falei para vocês, é completamente subjetivo. Claro que cada um de nós players mudaria essa ordem dos personagens a seu bel prazer. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui da dica e da discussão. Então, este site tem muitas outras coisas. Tem algumas organizações de time aqui que você pode ter uma ideia de como organizar a sua equipe. Tem também dicas e também todos os status das armas, artefatos, os elementos e as interações elementais de cada um. Aqui nós temos a ressonância elemental, informação em geral para vocês, né? E o mais interessante, você pode acessar cada um dos personagens individualmente para você ler os ataques. Tem aqui todas as estatísticas, todas as porcentagens de quanto do estatuto ataque ele tira por quadra hit, o seu ultimate, o que ele causa, as suas passivas, de acordo com o quanto você vai elevando o seu personagem às constelações quando você vai liberando um pouco mais de habilidade para o seu character, ok? Espero que vocês tenham gostado. O site, novamente, é ginshin.gg. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. twitch.tv barra jogue como ogro lives todos os dias. Um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho